Após o crescimento de Moscou para o Ocidente, Ivan IV tomou o trono e iniciou a expansão para o Oriente, planejada por seus antepassados. O canato tártaro de Kazan ficava do outro lado da fronteira, mas os tártaros haviam resistido a muitos cercos rus no passado. Em sua tentativa final de capturar as terras tártaras, Ivan entregou novas estratégias ousadas. As omissões de Ivan IV estavam muito além das fronteiras de Moscov, ele entregou sua máquina de guerra russos para o leste de seu domínio e apontou para o canato tártaro de Kazan. Ele está com a metade da russa, não tem população quase nenhuma. Durante anos, a fortaleza tártara de Kazan desafiou o crescente poder de Moscov. Agora, Ivan IV pretendia extinguir o canato enfraquecido e reivindicar o novo território como seu. Para tomar a cidade, Ivan precisava atacar o centro da fortaleza e eliminar a guarda pessoal do canto. Mas primeiro, os lus precisavam de um reduto para dar suporte ao seu cerco eminente. E o canóides, nunca ouvi falar, mano. O que que é essa porra aí? O que é essa porra aí? O que é essa porra aí? O que é essa porra aí? Estou preparando para os atores! Certo! Como você vai fazer? Não nos esqueça de me. Você vai me atingir! Estrela! 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 O que é a habilidade sua aí? A habilidade é uma carga de pólvora aí, né? Isso é sinistro. Mata-batedor, para avisar que a gente está aqui. Alimento, madeira... O tamanho desse mapa, meu amigo. Tem até uma cidade fodida aqui no meio. Eu vou te agradecer com vocês. Seja desesperado! Tomando o assentamento tártaro, os russos conseguiram um local para seu reduto. Isso é muito fácil. Ivan havia preparado recursos para construir rapidamente uma base no rio Volga. E sua marinha agora os entrega. E aí... Depois eu dou uma olhada para o qual eu quero. Tem que construir um centro urbano, né? Centro urbano... Pode ser feito aqui mesmo. Só se bem que essa água aqui... Não tem peixe. . . . . A Dutra da Nacarte Mano esse barco ta indo aonde A navio patrulha vai morrer bonito O que é isso? Os moscovitas estabeleceram um assentamento Agora Ivan precisaria defendê-lo enquanto construía uma força de cerco com a qual romperia as muralhas de Kazan De fato eu preciso defendê-lo É pra isso que eu estou pegando pedras Devemos a fazer o que eu estou pegando Devemos a fazer o que eu estou pegando Devemos a fazer o que eu estou pegando É, isso aí é bom noção com as planícias de jogo aí, velho, que é legal, velho. Anjoie rápido dele, porque tinha pouco coisa pra fazer. Deixa eu dar uma verificarança aí daqui um pouco, nossa querida, esse é um bagulho detetor. É, eu ia falar, vou pegar onde vocês fazem a defesa, né, na casa não, que é rápido, velho. Tranquilo, repara esse bagulho detinho. Tá, vocês vão deixar nessa passagem aqui. Tem uma grande passagem aqui embaixo, cuidado com isso. Estão chegando do DLC dos boi muito bom, tem que matar tanto uma desacaforça dos bichos que nem que desculpa do DLC. Nem precisa comprar, eles aparecem de qualquer jeito no modo lá do roguelike do jogo. Presidente do Areia Apurow Mais uma madeira... o resto é pedra. Tão mais 5 caras em pedra pra ouvir uma torre de homenagem nessas defesa aí. Os gregos eram muito mais legais do que a França, até certamente sim, depois você nunca vê mais isso falando deles na história Opa? Não, não, não. Atacar a aldeão é covardia, velho. Está mais baixa Já atira ainda? Arma de fogo não consegue atirar por cima? Ok, isso é novo, não sabia disso não Arma de fogo é a única que não consegue atirar por cima da mulher Por que sim, velho? O cara que está até espadado atrás do mural, ele... Acabou de desainho de fogo Vai ter que levar umas duas pessoas aqui, né? Nossa, aqui tem uma elevação muito doida, velho Passagem grande da porra, mano. Olha essa elevação Ok Gente, fica pensando quietinho, por favor Esse cara teimoso Faz sentido, claro que vai dar as paradas através do muro também, não, mas fazer o que? Então Quando eu dar as paradas, eu tenho que dar uma arrumada, não sei 초órdia Tá feio É feio São dois melhores que sem ficar bonitinho, mas eu acho que não vamos pegar o que disso Eu vos envio o seu Jato Preciso Destrói-te, Naderna Eu estou fazendo o cartaz! Sim, Jato! Escrevam a mesa do volso e dá pra detirar ataques Tá, isso deveras é interessante Vou fazer aqui as oficinas de circo aqui mesmo E aqui eu só estou vendo uma paradinha de pedra Quebra um pouco meu planejamento de fazer defesas O exército de Ivan atravessou o Volga Eles podiam esperar uma forte resistência dos Tartaros Foi só um batedor, narrador, calma Nossa, a sociedade não está curando ninguém, velho Por isso É... Torre? Alô? Alô? Pessoa que está trabalhando nessa torre, você pode tirar a galera que está ali embaixo? Alô? Acho que perdemos contato com a pessoa que está na torre, gente Alô? Torre? Zang para a torre Zang para a torre Ixi Deve estar sem sinal O óleo ardente funcionou Os homens de Ivan finalmente avistaram as muralhas de Kazan Foi aqui que os cercos anteriores falharam Mas Ivan jurou que desta vez seria diferente O óleo ardente funcionou O tiro não Não entendi nada, né? Sim Ajuda eu na casa Ajuda eu na casa aí, velho Tem muita gente pegando madeira pra fazer essas armas de Sir Acabou a pedra aí de vocês, amiguinhos Tem uma aqui na frente, é arriscada, mas... Agora vocês se esminarem rápido não tem problema Minha torre não tá funcionando, gente Só polio ardente Se eu tacar fogo nessa plantação A torre não quer fazer a função de torre dela? A Rússia não tem esse tipo de torre. Funciona Tá vindo tudo do outro lado, eu vim pra cá vocês Realmente não tá vindo atendido nem um pouco Olha lá gente, pega essa pedra ligeira aí Tá vindo Mas quando destruir o campo deles vai sumir ataque assim Eu tô só bolando um exército aqui pra fazer isso Vou te mandar uns homens de arma Tô fazendo um Trabuco aqui O Trabuco precisa de muita madeira Mas acabou a madeira que eu tava dando Mas eles vão se desce Eu vou te mandar um Trabuco Eu vou te mandar um Trabuco Eu não tenho um Trabuco Eu tenho um Trabuco Eu tenho um Trabuco Eu tenho um Trabuco o avalamento é... o avalamento é... é que não vai fazer isso o avalamento é... o avalamento é... é um pouco da verdade e mais uma história... está na frente diminuiu... boração nas respiração não beijamos... aqui... eu vou estar... pra você ser feliz eu vou sair... eu vou sair... eu vou sair.. eu vou sair... eu vou sair... O acabamento está aberto Tem que tudo já está cá Começar a destruir ali as Paradas de recrutamento deles Só porque eu tirei a pessoa de lá Só porque eu tirei os caras de lá O bicho inteligente da desgraça Vai 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 Muito arqueiro, velho. Mas ele é um chato, velho. Que pariu? Salve os animais. Salve os dois. Não vejo muito sentido lançar o 3 e vamos lançar os outros. Não vejo muito sentido lançar o 3 e vamos lançar os outros. Os indígenas brasileiros é o mais engraçado. Ficavam pelados. Ficavam pelados para tomar banho. É engraçado isso? Pera, velho. Jogando os indígenas aí. Toma banho de pelado. Começa a tomar banho de roupa aí, velho. É o que chama de pop. Calma, Jogando. Calma, Jogando. Calma, Jogando. A gente conseguiu terminar de pegar a pedra lá na frente. Sucesso. A missão foi um total sucesso. Eu vou pegar 3 mil pedras. Como você acha? Carma, Jogando. Sim, não sei. Calma, Jogando. Calma, Jogando. Ahnão, Jogando. Aose, Apenas, tá? Tem um parasito de seu semi-general em um lago, entre os soros e o meu produtor. Sim, é horrível isso, é horrível. Esse top 10 dores da humanidade, velho. Por que eles não colocaram essa parada? Porque eles não estão atacando aqui. Estou preparando para a vida. A gente está trabalhando com o outro. A gente está trabalhando com o outro. Vamos, vamos lá. E aí está a destruição de alimento, destruição de ouro... Para ver se tanto faz a muralha com o ataque, né? Apesar de vocês derrubar essa árvore aqui, porque está atrapalhando a minha tua gemelhagem a ser construída, né? Apesar de todos, agora na plaza vão... Eu te convido, eu te agradeço Mais Trabucos... Mais Homem de Armas... Mais Escavalinho... Mais Trabucos... Mais Trabucos... Mas não tem muito atoio para Luka-Trabucos... Mas já, Matheus? Que isso? Uma Trabucos... Eu vou ter que fazer a toa de homenagem aqui, viu? Eu estou fora. Capacidade de população atingida. Vamos resolver isso. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Vem, vem, vem. Bom, eu vou ter que fazer isso. Aqui no físico também, em arsenal, com certeza está todo mundo com uma excelente qualidade para atacar Universidade também, importante, alerta do poder da faculdade Se bem que aqui é o mosteiro Ah Isso aqui... não, não, pera Ah, não, dá para esperar Agora ele dá só uma pegadinha, canal bom, na muralha deles Destruir um trecho ali e voltar Só para deixar os caras em choque Pesquisa química aqui na universidade Pode vir a cavalaria acompanhando aí, para proteger Posso investir o poder do ensino superior exatamente Aqui é meia-noite e dez em São Paulo Meia-noite e dez Repara esse daqui E... Então, alcance da arma dos arquivos montados e mais um É, não estou usando arquivos montados, então não esquece Tem que ter uma fantaisa Pesquisa... Uma vez, bem Muito boa o batalhão. Nossa, mas tá demorando pra montar essas artilharinhas. Acho que isso aqui deve acelerar. E aí, olha lá os comédios aqui, mano. Puta que pariu, eu tiro ele dois segundos, essa porra, esse caralho, velho. A minha torta tá bugada na tiro, velho, tá bom mesmo. A minha torta tá bugada na tiro, velho, tá bom mesmo. Eu vou lá. Tem o trabalho. Cabeça, velho, velho, tá bom mesmo. Tadinha, velho, tá bom mesmo, eu tô. Eu vou aprescendo a bola. Eles vão dar nos acabe de acabele. Cabeça de acabele, velho, tá bom mesmo. Os atos estão atletas. Vou ter que ir Cara, tem portão aqui A força da máquina de guerra moscovita rompeu a imponente muralha externa de casa Mas a cidade tinha uma defesa alternativa Uma segunda muralha interna separava Ivan e a guarda pessoal do crime Pera aí que eu vou ter que resolver um assunto aqui Até cair Puta que pariu Quero que você vai matar todos os meus odem Que tava reparando o negócio Ah, mercado, comprar pedras E aí 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 É Ele E aí E aí E aí E aí Caraca, mano, nossa, é mil o negócio Só queria fazer canhões É que é o seguinte, né, Arthur, a plataforma, a Twitch, ela segue alguns princípios E quem faz live na plataforma, querendo ou não, tem que seguir esses princípios, gente, é obrigado Tem piada, assim, eu sou adepto a fazer qualquer tipo de piada, eu realmente não importo Mas tem piada que só funciona em certos círculos Tipo, se você fizer um Discord, eu não vou importar nem um pouco Mas aqui na Twitch, cara, essas coisas não podem passar Não é falar o que quiser e sem punição É, achei uma piada bem bosta, mas eu fiquei feliz que bloqueou Pô, cara, mil de ouro por canhão, né, Felipe Não é nem questão de ser pobre, velho Todo o luxo que eu tinha, se esvaiu, velho Aqui o exército, aqui, ó Olá, Arthur Quero ter a piada banida, ficou triste, vai embora, de fato, né Até parece que eu que bloqueei Enfim Cara, vou atacar desse lado aqui, porque eles só me atacam daqui, não? Quero até dar uma volta pra atacar eles de novo Então, atira lixo Acabou meu ouro aqui, só tem ouro aqui, ó Ouro e pedra aqui Só temos que conquistá-lo É que a piada, o sentido da piada, normalmente é você contar um assunto que é pesado Normalmente De uma maneira leve, criticando a parada, tá ligado? Esse é o intuito do Moore Então, não tem esse assunto que não pode fazer Qualquer assunto vai ofender qualquer pessoa Então, depende do que te ofende, aí isso aí não vai poder fazer piada, tá ligado? Na verdade, tem que fazer piada com tudo Não tem que ter regrinha Caralho, toda a torcida do Flamengo aqui, mano Vamos dar uma travada, o Flamengo salvando Ok, pode seguir Ok, pode seguir Não vou matar mais cavalari aí, né, amigão? Tamanho de exército que tá aqui me esperando, né, sabe? Tamanho de exército que tá aqui me esperando, né, sabe? Tem um acampamento aqui, aí isso explica muita coisa Agora tudo faz sentido A gente precisa de alguns de vocês pegando pedra também Que batalha é essa? Cara, é estranho de pergunta Botou o Kazan aqui, eu não lembro o nome do lugar, velho Tem coisa aqui, hein Tem um acampamento aqui, ó Dá pra ver escondido aqui Só vai, cara, estou feliz Vai que é tua, canhão Dá pra ver se precisar isso aqui, velho Pariu, meus canhão Caralho, eu vou cantar toda hora que eu viro 2 segundos Parece que a torcida inteira Que batacava É, então, é o que eu tava falando aqui, Jun Como a gente tá no Twitch, a gente tem que seguir certas regras Mas é que qualquer piada que eu posso ler em voz alta Que o bot da Twitch vai deixar passar também Mas no Discord eu tô cagando, qualquer piada que vocês estão fazendo Então, eu não ligo Não ligo, né Não sei se esse acampamento aqui que foi destruído vai ajudar alguma coisa Mas, estou feliz de ter destruído ele Seguindo destruindo as coisas Seguindo destruindo as coisas O que tu chama Zang? Dynasty Warriors no jogo 3 e 2 Tô de lá que eu peguei a inspiração pra... De nickname Opa 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 Mais canhões Mais canhões Alemetedo Canhões Opa Não é possível Já queimei Meu Deus do céu Cara, sem ele você existe Não é possível Não é possível Não plantando esses caras no chão Tá crescendo Vamos! Mas eu aprecio É o câncer mais fértil do mundo Vê Vamos se encontrar Tem que ver isso Eu vou ouvir que eu estou Ele apreciou Ele apreciou Tem que fazer mais uns caras de rifle também Sei lá Arthur, essas perguntas vão vir para mim, eu sei lá Não fui eu que inventei Só joga em videogame só Só mais um pouquinho aqui na parada pitstop russa Colocar o pneu dos cavalo aí, tá zerado Cara, é bom para eles, eu nem assisto novela O que vai passar na novela velho? Só tinha um canhão stealth que eu nem vim velho Tadinho do saldeão Mó dó É muito, nossa, para dois sacerdotes É muita gente velho Já acabou o ouro, vocês também estão drenando a parada A cura está indo zero bala aqui velho Vambora, é que a minha fantasia está muito zoada Vou fazer esse jeito aqui Passar aqui Vambora, eu tenho aqui Isso parece ser uma batalha Depois eu te levo até atender Tá aí, tá aí Legal,a correction io Eu acabei de curar minhas tropas, que desgraçado! O que foi? Acabei de curar o povo! O que foi? Acabei de curar minhas tropas! O que foi? Acabei de curar minhas tropas! O que foi? Acabei de curar! Boa pedra aqui! Inclusive, deixa eu olhar! Momento Big Brain! Não vai ficar bonito, mas vou construir coisa aqui para montar exército do lado da parada que eu vou atacar E é isso! A gente sabia que vocês tinham parado de trabalhar já! Onde a gente procurar aí? Vocês podem vir juntos! Vocês estão quase pulados! Ah, vou agora! Estou bem, eu vou pegar o celular! O que foi? Eu acho que eles não estão mais 당ados! O que é isso? O que é que ele vai fazer ali, mano? O que é que esse estilo de exército assim, meu deus? O que é que ele vai fazer? 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 A buralha caiu, está aqui Vamos voltar aqui rapidinho, catapultas E vocês na situação um pouquinho mais difícil Vou ter que reparar vocês de caindo Vou vender alimento Vou até bater dois mil para fazer dois canhões Porque eu perdi um ali dentro agora Mas está ainda, deve fazer uma regaça agora Vamos lá, pit stop dos aldeões agora Acabou o urgeno Salvando o jogo Tem que reparar rápido Ok, pit stop concluído Vamos lá, mais uma Sente a pressão neném Tem uns carqueiros aqui desse lado aqui E ela Para o ar com o inimigo Fizão em me desco-hunha Mahogos! Fizão em me desco-hunha Fizão em me desco-hunha Orem de um vosso-digo Prehe da jovem Onde a jovem Onde o que tens seapu E do e o que tens de dançar Nosso-digo Vamos lá Que tal a carreira E o que tens doido? É um grande Acabou-me, caindo E atrapalhante No raiva Boa Não se acima Trimão em peças Em me desco-deosis Cavalinhos, pode focar em destruir as coisas aqui, velho. Meu Deus! Mano, esses caras tiram exército, velho. Sei lá, velho. Que porra é essa, parceiro? Uma coisa incrível. Vem pra cá, cara. Ajuda a rampar essas porções militárias aqui. Tá foda. Tá cheio de gente ali pegando os caras desse. Vem pra cá, cara. Ajuda a rampar essas porções militárias aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos parar pra cá ou não se arrem 되는. ец. Como tem gente na samurai, hein, mano? Qualquer ponto da cidade que esteja inteiro vai ser um exército de cada gente, então, destrói tudo. Aqui é mais um tiro de navio. Estou e o monumento do grande canharia, foda-se. O que é isso? 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 A muralha interna de Kazan desmoronou diante das forças de Ivan. Dentro da cidade, a guarda do cão aguarda. O que é isso? Aqui, KD, na mística, vem, a guarda. O que é isso? A guarda do cão aguarda! Inscreva-se, fala-se. Mas é que ele não é só do ar aqui né Estou tudo? Mais um lugar que acabou. Chega lá, só que nada, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Peraí 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 Agora foi tudo Novo senhor Vem 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 Cara, olha tudo de arte que foram do fudelo pasto, parceiro Nossa A gente não vai por aí, né? Vocês são gênios, né? Deve ser, viu? Esse cara tá brotando do céu, Maggie Vamos lá, fazendo os últimos pés aqui pra ajudar Destruir essa porra aqui, porque os caras gostam de ir por fora, né? Não sei porquê Estou no melhor caminho Muito bom Está saindo da fábrica esse canhãozinha Opa, como preferiu dizer, está saindo da Jalo Monstro Ué, não me ajude nada de Hellboy, eu só achei ele muito legal Sobrou um monge só Os caras refezam o negócio de Arc Flash aqui A cada dia que passa eu me surpreendo mais Pô, eu não destruí isso aqui mesmo, que é bem provável Mano, olha isso, velho Como eles tiraram o teu ataqueiro dessa puta Tem uma proteção, velho Que foda-se, velho O que forna essa porra Que foda-se, velho Eu sou eu, velho Faz aí essa guarda, quero ver. Tem que subir, sobe lá, pega os arqueiros. Com um poderoso grito de guerra, a guarda de elite do Khan atacou as forças de Iva. Ah, vai pra cima então. Fugido, meu parceiro. Tinha uns 50 rebuilding na muralha. Não há mais de 50hr na muralha. Ivan e os russos subjugaram a guarda do Khan e tomaram a cidade de Kazan. Pela primeira vez, Moscovia começou a aumentar suas fronteiras para o leste, desejando reivindicar territórios cada vez mais distantes para o Império Russo. Nice. Acho que era o último, hein? Atiradores primeiro e tem o legado de Mosco depois, um dos atiradores. Chiblimbas! Atiradores! Streltsy é a palavra russa para atiradores. Ah, isso explica muita coisa. Viram tropas regulares armadas com um arcabuz. A arma de fogo padrão em todos os exércitos e ateus naquela época. Isso é um arquebuse. É um tipo de muscata. Para montá-lo, você coloca uma carga de páscoa nele no barril. A amunição é um bolo. Um maço de papel sela a carga. Então, o bolo e o wad, o ramo de casa bem forte. Para disparar a arma, coloca-se escorva na caçoleta. O priming é litro por um maço. O maço foi originalmente uma longa de corda, soada em pieta de salto, para que ela se enxerga lentamente, mas continuamente, e mesmo em pão. Quando incendiada, a escorva envia uma chama por um pequeno orifício na base de fogo que dispara a carga principal. E assim você perde a visão. Pelo que o cara tirou ele sem nada, né? Uma das grandes vantagens do arcabuz era a munição barata e fácil de produzir. Chumbo derretido era posto num molde especial. O componente esfriava passando para um estado sólido em segundos, possibilitando a produção de enormes quantidades de balas de chumbo. Para finalizar, aparava-se o excesso de chumbo, conhecido como escória. Os atiradores recebiam pagamentos regulares em dinheiro e pão e viviam com suas famílias em assentamentos especialmente construídos, os slowbods. Os atiradores eram um novo tipo de exército. Esses caras de jeans na Rússia na Idade Média. Trova comuns recrutadas entre comerciantes e trabalhadores rurais. Um antigo arquivo tinha um barril extremamente pesado. Para um disparo preciso, precisavam estabilizar a arma. E os atiradores tinham a solução. Esse é um tipo de ato chamado de bardiche. E para o Streltsy, ele aumentou como uma arma. Nossa, que porrada! E os atiradores eram acabados. Mesmo com experiência, o atirador leva tempo. E a cavália cobre a terra muito rapidamente. Uma vez que você pegue, sua posição se torna perigosa muito, muito rapidamente. Mas, com o poder de bardiche, a Streltsy tem pelo menos a chance de manter a onçada de cavália. O que é o poder de bardiche? O que é o poder de bardiche? Não, 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 não. O poder de bardiche. É isso, o poder de bardiche. Vamos lá. E agora o legado de Moscou Que é o último videozinho Kazan, Rússia Ivan IV Havia rompido as muralhas Da cidade antiga de Kazan E seu exército lotou as ruas Eles perseguiram seus defensores e aliados E saquearam brutalmente a cidade Kazan havia tombado Diante do poder militar irresistível E da inovação estratégica Da máquina de guerra muscovita Nos anos seguintes Ivan IV Vem após a outra Para criar territórios novos e vastos Uma lança muito boa Em 1547 Ele havia se declarado o primeiro Kizar de toda a Rússia E sua luta infindável Por territórios Traçou o caminho Para os que governaram Depois dele Moscou não era mais um pequeno forte Às margens do rio De mesmo nome Ela havia sobrevivido a séculos de opressão mongol E guerras com os vizinhos E guerras com os vizinhos Ela evoluiu de forte Pra cidade Pra estado Pra império E não parou Brabo A ascensão de Moscou Transformou a Rússia Em uma das maiores Superpotências do mundo Essa praça é muito bonita Ela vai tomar Praça Do Nos vermelhos Top Melhor campanha até agora Bicadeira Eu realmente gostei de jogar Calvus no jogo Muito legal Ok